Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje eu vou bater um papo com uma vereadora aqui de Curitiba, que é a Amália Tortato. Tortato, isso aí. Tortato. Que esquema. Legal esse nome, hein? É, italiano. Italiano? Tortato. Tortato. Dá um empoderamento, né? Firme, né? Tortato. E eu achei muito legal aqui que você era... Eu tô com o release dela, porque todo mundo já sabe que eu sou meio ruim de política, então eu tenho um release dela aqui pra não fazer feio dessa vez. Tá exercido o seu primeiro mandato? Primeiro mandato. Que acaba quando? Acaba no final de 2024. 2024? Ah, não, então você começou agora. Comecei agora, comecei no ano passado, em janeiro de 2021. Não tá arrependida ainda, né? Não, bem longe disso. Tá curtindo mesmo? Tô, tô bem feliz. Aqui também tá me dizendo que você foi formada em engenharia mecânica por formação. Isso. Não exerceu? Não exerceu. Deve ser chato demais. Não, sabe que eu gosto? Você gosta? Eu gosto. Eu fiz engenharia mecânica e fiz estágio só, né? Fiz dois anos de estágio e a engenharia mecânica, a parte que eu mais gostava da engenharia era a parte mais prática, assim. Então, no estágio, às vezes eu tinha oportunidade de mexer no torno, fazer solda, e essa era a parte que eu adorava. Tá brincando? É do bruto ali? Sim. E também você foi comissária de bordo por muito tempo. Quase 15 anos. Aí que tá, minha curiosidade. Engenheira mecânica. Engenheira mecânica, comissária de bordo. Faz um barulhinho no avião, você fala, morri, 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 morri. Vai cair, vai cair, vai cair. Mas eu acho que é o contrário, sabia? É? É, porque daí a gente estuda a estrutura do avião na engenharia, né? A gente estuda um pouco de material, um pouco de estrutura, de fadiga e tudo mais, e aí você fica mais seguro. O avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Sim, eu sei. Então a gente fica, eu acho que o contrário, um pouco mais seguro. Mais seguro. Você não fica, ih, tá ouvindo esse barulhinho. O motor não faz esse barulho, não. Ainda fala pro passageiro, não, confie em mim, eu sou engenheira. Eu sou engenheira. Confie em mim, eu sou engenheira. Mas por ver das olhas, apoia o cinto, coloca o cinto, faz aquela posição de segurança, abraça seu filho e se despede dele. Tipo isso. E vamos rezar um pai nosso aqui. Vamos rezar um pai nosso aqui, vamos lá, povo. Pô, e dessa, como é que foi essa transição de comissária? Nossa, que é muito, né? É bem diferente. Bem diferente. É lá do outro lado. É. Pra carreira política, o que que te deu, assim? Nossa. O que que foi essa... Ó, pra eu entrar na engenharia, foi acho que um incentivo do meu pai, que meu pai é engenheiro mecânico. E aí eu resolvi virar comissária de voo porque era um sonho de criança. Mas ninguém na minha família nunca teve nada a ver com aviação. Então já foi uma mudança, assim, brusca, né? Saí da engenharia e pra ser comissária de voo. E aí, de comissária pra política, aí eu vou ter que te contar um pouco mais da minha história. Vamos lá. Tem um bom tempo aqui. Eu quero saber, porque eu tô curioso. Então, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Eu também já fui empreendedora, Daniel. Já fiz várias coisas. É pra sofrer, né? Engenharia mecânica, comissária de bordo e agora... Agora você entrou. Na política é pra sofrer de bem. É pra sofrer. É pra sofrer. Eu já fui empreendedora também. Eu tive aqui em Curitiba, em 2011, mais ou menos 2012, eu tive um negócio que na época era um negócio inovador. Era uma loja com conceito móvel. Hoje a gente já vê mais food trucks na rua e tudo mais, mas naquela época era uma coisa que não era tão comum. Era uma coisa bem inovadora. Então a gente pegou uma van e transformamos numa loja. Loja de? Loja de roupas. Legal. E a minha mãe e o meu irmão saíam pela cidade, paravam nos pontos de grande movimento e tal, e faziam as vendas ali, perto de restaurante. Era bem bacana. Era uma ideia bem bacana. Só que o que aconteceu? Curitiba ainda não tem, não tinha na época, e ainda não tem uma regulamentação que trata desses negócios com conceito móvel. E você já viu como é que o Brasil lida com coisas inovadoras, né? Não, e burocrático, então, vai dificultar até não poder mais. Pois é, a gente viu aí o quanto que a... O Uber sofreu para entrar no Brasil. Aqui em Curitiba até, não sei se você se recorda, teve aqueles patinetes elétricos e foi uma confusão. Então tudo que é inovador, empreender já é difícil no Brasil. Nossa, muito. O empreendimento inovador é mais difícil ainda. Então o que aconteceu? A gente não tinha em Curitiba, como ainda não tem, uma regulamentação que trata especificamente de negócios com conceito móvel. Estou trabalhando isso lá no meu gabinete para a gente tentar revolucionar isso aí. Mas aí a prefeitura acabou encaixando o nosso negócio na regulamentação dos ambulantes, que é uma regulamentação que já existe. Só que a regulamentação dos ambulantes diz que um ambulante tem dia, horário e local fixo para trabalhar. E eu tinha um negócio com conceito móvel. É, tinha roda, eu posso andar. Eu posso andar. A prefeitura queria que eu ficasse num lugar específico, todo dia, toda hora, só naquele lugar. E aí acabou com o conceito do meu negócio. Sim, aí você virou uma loja física. Aí eu virei uma loja física, de rua. E aí não era isso que a gente... a proposta. Faz nenhum sentido, na real. Nenhum sentido. E a gente acabou indo à falência, porque não tinha como viabilizar o negócio. E aí me deu um estalo, assim. Eu falei, poxa vida, tem alguma coisa muito errada com o governo, com o Brasil, né? Como que a gente trata, assim, uma pessoa... Eu tinha empresa aberta, eu pagava imposto, eu tinha funcionário. E a prefeitura prefere virar para mim e dizer, não, fica na sua casa, porque eu não sei o que fazer com o seu negócio, então fica na sua casa. É muito louco isso, né? Muito louco. É revoltante, na verdade. É revoltante, é muito revoltante. E aí, isso aconteceu em 2011, 2012, mais ou menos. Eu guardei essa frustração num cantinho, algum tempo passou. Em 2016... Você estava na carreira de comissária, hein? Estava como comissária. Eu voando e a minha mãe, na época... E tocando e se refazendo a gestão. Isso, é. E aí, algum tempo passou, chegou 2016 e eu sou casada com um piloto. Eu sou comissária, hein? Fui comissária, né? Puta clichê! Puta clichê! O casal clichê, é bem isso. O casal clichê. Né? Ó, quem diria? E eu, na época de 2016, a gente ainda não era casado, mas a gente já estava junto e tal. E tem muita oportunidade nessa área da aviação fora do Brasil. Porque o Brasil é muito regulamentado, o mercado meio fechado. Então, fora do Brasil tem muita oportunidade. E aí... A gente no Oriente Médio ali, né? No Oriente Médio, na... Qual que é o nome das companhias? Lá tem Emirates, tem Qatar. Qatar, essas aí, né? Tem várias. Pelo que eu sei, as que mais pagam bem, né? E que contratam muito estrangeiro, né? E também na Ásia, lá na China, eles contratam muito brasileiro. Porque falta mão de obra lá e eles contratam muito brasileiro lá na China. Principalmente piloto. E eles pagam super bem. É um salário, assim, que o meu marido levaria... Ia ganhar lá em um ano, que ele ganharia aqui em dez anos, sabe? Um negócio bizarro, assim. É um salário super alto que eles pagam porque não tem mão de obra. Sim. Então, a gente estava revoltado com o que estava acontecendo no Brasil. Não sei se vai lembrar. 2016, lava jato, impeachment. Todo dia se ligava a TV, né? Um político novo sendo acusado de corrupção, dólar na cueca, aquela bagunça. Foi aí que o meu interesse para a política começou a morrer. Eu falei, não tem cura. Olha aí. E comigo aconteceu o contrário. Você achou que conseguia entrar nessa briga. Foi justamente aí que eu falei assim, não é possível que não dê para fazer diferente. Esses caras estão tudo lá fazendo um monte de besteira. Pode falar. Já ia falar palavrão. Pode falar. Estão fazendo um monte de merda lá. Não é possível que não dê para fazer um negócio diferente, né? E a gente estava pensando, só voltando na linha de raciocínio, como tem muita oportunidade fora, meu marido e eu, a gente falou, meu, vamos embora desse país porque a gente quer ter filho. Como que eu vou criar meus filhos aqui nesse país, nessa bagunça que vai para frente e tudo? E aí a gente estava realmente pensando em ir embora. E aí eu tive uma perda na minha família, né? Minha última avózinha acabou vindo a falecer e aí que me deu o estalo de querer mudar a política. Porque eu falei, eu não quero ficar longe da minha família. Eu vou para a China, vou para os Emirados Árabes, sei lá, vou ficar longe da minha família. Aí acontece alguma coisa com um membro da minha família, eu estou lá do outro lado do mundo, faço o quê? Não quero ficar longe da família. A gente tem esse apego, né? Acho que brasileiro... Eu não tenho... Não, eu estou entendendo o que eu não teria, não. Eu não teria isso. Você já quer dizer, ah, vou brigar ou eu vou viver sossegado com grana para dar vida de vida. Família, ah, uma vez por ano, você ganha dinheiro? A gente se vê. Ah, se vê, eu pago a passagem, você vem, fica três dias no máximo para não encher o saco e vai embora. É, não. Eu pensei um pouquinho diferente. Ah, não. Eu falei, eu tive esse apego... Você gosta de sofrer, hein? Você gosta de sofrer. Você viu que eu sou uma pessoa esquisita. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas eu tive, enfim, esse apego acabou falando mais alto, né? E a gente, então, decidiu ficar e foi aí que essa questão da política me pegou diferente do que aconteceu com você, né? Já que vai ficar, eu vou entrar nessa confusão, eu vou entrar nessa briga para ver se consigo ajudar a mudar. Exato. E aí eu comecei a me preparar em 2016, ali em 2017, para entrar. E você já acompanhava? Nada. Zero. Era tipo eu, então. É. Tipo você. Eu já não assisto TV há muito tempo. Eu só assisto YouTube, Netflix, Amazon e Disney. Não, mais nada. Então você acompanha zero. Tem Twitter, pelo menos? Não, nem Twitter. Porque no Twitter eu me atualizo. Não, tem Twitter. É a treta, né? Não, assim, eu me atualizo um pouco. Minha mãe consome muito política. Aí ela falou, você precisa aprender um pouco para bater o papo com ela. Eu falei, eu não sou o Google. Então eu não preciso saber de tudo. Não, mas eu era que nem você. Então eu acompanhava zero. Zero. Eu não sei o nome de quem. Ela falou, não, tal coisa, não sei o que foi. Vai ser preso e indiciado. Eu falei, quem é esse ser humano? Eu não tenho ideia. Você está do meu lado, eu não sei quem é. Eu era alienada total também. Com todo respeito. Não, tudo bem. Eu não me... Eu assumo. Eu sou alienado. Você não quer saber? Deixa a pautora ali. Eu vou tocar minha vida aqui. Eu vou assistir sério. Vou fingir que nada disso está acontecendo e serei mais feliz. Porque eu acredito numa parada real. Real mesmo. Eu acho... Como eu gosto muito, por exemplo, de um assunto que eu domino mais, não que seja especialista e não sou, é, por exemplo, neurociências. Então, William Bonner. O brasileiro já é um povo muito massacrado. Aí você tem o quê? Você liga a TV. Até onde eu parei de ver. Record arregaçando com um jornal sanguinário. Só desgraça. Sensacionalismo total. Total. Só desgraça. Isso implaca medo. Eu fui diretor de TV. Eu sei qual que é o efeito que isso tem que causar. Aí você tem lá a Globo. Também chega lá o William Bonner falando crise, crise todo dia. O que que isso vai acontecendo com o brasileiro que está tentando lutar? Ele começa a se acoar. Ele fala, não tem jeito. Ele começa a entrar numa aceitação de que ele tem que viver na merda. É real. Que triste isso. É, você liga a TV, crise. Você liga na tarde, na Record. Você entra em qualquer padaria, você está vendo lá o da Atena, violência, assassinato. Aí na Globo, a política, que todo mundo está sendo viciado, preso. O que você fala, menino, depressão. A pessoa se deprime. Eu conheci muitas pessoas com coragem de encarar a vida porque fala, menino, pra quê? Então, a partir do momento que eu cortei isso da minha vida, de verdade, isso é sério. Não é verdade. Eu cortei. Eu falei, se eu continuar se consumindo isso... Eu não vou me deixar mais influenciar por isso, né? Exatamente. Chega. Eu preciso ter alegria na vida. É muito difícil. Tipo, o William Borne falando que está em crise ou não, o boleto vai estar lá na minha porta no mesmo dia e eu tenho que pagar igual. Então, de vez que eu assistir o William Borne vai ficar triste, eu vou assistir uma série de humor que eu vou rir, relaxar, vou dormir melhor e... E fala, minha vida mudou. Que bom. Muito. A partir do momento que eu comecei a consumir coisas que me deixavam bem. Então, assim... Ah, aí você vai falar, concordo, você precisa entender a política pra você... Eu, sinceramente, eu acho que a gente está mais na mão de pessoas que não estão afim de jogar o jogo sério, estão afim de fazer grana. Com certeza. Ou poder. Ainda é maioria. É muito maioria. Infelizmente. Então, assim, não é... São pessoas que nem você que querem lá realmente brigar. Sim. Aí eu vejo você com vontade de brigar, aí eu vejo... Aí você fica com dó. Por aí. Tô tipo... Coitada dessa louca. Eu tenho a impressão que você não vai conseguir, sabe? É tipo o William... Não, 300 de Esparta, sabe? Você fala, não tem chance. Não vai dar. Eu vou tentar. Vou só ter um... Mas é difícil. Tomara que consiga, eu tô brincando. Mas sabe que eu entendo. Eu entendo tudo isso que você sente, assim, e até essa decisão de se afastar, de não querer ver, que foi a minha primeira decisão lá atrás também. Quando eu falei, eu vou embora daqui, chega, não dá. Mas eu tive um entendimento diferente, assim. Eu percebi que se a gente não fizer alguma coisa... Meu, os caras que são corruptos e ruins e que são mal intencionados, eles não pensam duas vezes. Eles não pensam assim que nem a gente. Tipo, ah, isso aqui tá ruim, deixa eu me afastar. Não, isso aqui tá ruim, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Ali deve estar rolando uma grana. Exato. Exatamente. E qual que é o meu entendimento? Eu sei que às vezes eu sou até um pouco sonhadora, assim. Mas eu acredito muito que a gente vai conseguir mudar a política quando a gente for maioria. Mas a gente precisa arrebanhar mais gente. A gente precisa trazer mais gente pra esse jogo. Eu concordo. Sabe? Pra que os caras que são ruins, que são corruptos, pra que eles comecem a se sentir constrangidos. Sabe? Exatamente. E, sinceramente, assim, eu já vejo um movimento de mudança, sabe? Eu já consigo perceber algumas coisas que você fala assim, não, dá pra ter uma esperança. Sabe? Na Câmara Municipal, por exemplo, né? Uma das coisas que a gente, que o meu partido defende muito é fim de privilégio de político. Por que que político tem que ter alguma coisa que você não tem na iniciativa privada? Por que que político tem que ter, como em Brasília tem, auxílio terno... Não, isso é um absurdo. Plano de saúde. Eles não tem nem plano de saúde, é um reembolso de saúde que é praticamente limitado. É, sei lá, 200 mil por mês. É um negócio absurdo. Combustível, passagem aérea. Um monte de coisa. E a gente pensa, por que que político tem que ter essas coisas? E quem que tá pagando? Nossa. A gente. Mas aí eu vou te falar rapidinho, porque eu falo com todo mundo que é de política aqui. Qual que é pra mim é onde começa o erro? Quando eu sentei um dia, eu falei, tá bom mãe, me explica a política. Me ensina. Eu já admiro sua mãe, viu? É, minha mãe falou, tá, eu vou te ensinar. Mas ela fez assim, uma aula. Aí ela me mostrou tudo e não chegou no final. Eu falei, bom, então vamos lá. Ok. Confuso pra caramba. Não faz muito sentido. Tem umas coisas que é falha. É uma estrutura muito falha. Mas eu falei, mãe, vai pegar ainda no programa maior. Porque é o seguinte, pra você hoje conseguir ser funcionário público, passar em um concurso, tem que morrer de estudar. Tem que ter formação pra você chegar e conseguir, talvez, passar naquele concurso e ter um salário bacana aí por um bom tempo. Aí na política o cara tem um monte de seguidor, ou ele é um, sei lá, qualquer coisa. Saiu do Big Brother, né? Tiririca. É, tiririca. Tem político que é do Big Brother, né? Que foi do Big Brother. Tem. Aí você tem cinco minutos de fama, usa isso pra entrar na política sem nenhum preparo, pra ganhar lá seus 30 pau por mês e todos esses privilégios. Claro que é, Bruno. Quem não quer ser político, quem não quer ser político, é fácil. Claro. É fácil. Basta eu produzir conteúdo. Vamos lá que a gente tá brincando. Eu pego o Fama aqui. Fico conhecido em Curitiba. É fácil me candidatar e ganhar. E ganhar. Tem preparo nenhum. Eu tô lá com 30 pau de salário por mês, auxílio voo e curti na vida. Claro que qualquer um quer esse trabalho. E aí qual que é a minha briga? Que eu acho que começa, o erro tá lá. Eu acho que político tem que ter instrução, tem que ter formação. Não pode ter. Você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você é engenheira mecânica, você tem. Não precisa. Eu acho que teria até que ser uma faculdade ligada. Sabe? Você tem que ter, pra entrar na política, pra ser juiz, você tem que ter direito. Certo? Certo. Concorda? Vamos ver se ele concorda. Uns discordaram de mim, outros concordaram. Pra você ser juiz e decidir a vida de uma pessoa, você tem que estudar muito, ter formação em direito, tá? Você não concorda que a pessoa, quando quer iniciar na carreira política, ela não teria que ter uma formação em ciências políticas, administração de empresas ou direito? Assim, não precisa ser uma específica pra política, mas assim, que tivesse uma base de instrução, né? Porque tem muita gente que a gente sabe que não tem nenhuma instrução no poder. Uma base de instrução e não pode ter que começar, vereador, deputado. Você não pode começar presidente ou prefeito. não pode. Você tem que seguir, como em qualquer empresa de qualquer lugar desse planeta. Essa é a minha visão. E por isso que eu acho que nunca vai corrigir quando eu não corrigir isso. Eu vou falar, desculpa te interromper. Não, por favor. Eu que estou te interrompendo. Você ainda nem concluiu o teu raciocínio. Não, é que assim, o que eu acho, o que que... Aí você vai falar pra mim, ah, não, mas é elitismo. Não é todo mundo que pode. Então tá, então que o governo faça uma instituição gratuita pra preparar pessoas que vão comandar a cidade, o bairro, o país, o porto, o estado. E se não fizer isso, sinto muito, porque assim, tem gente que não pode ser médico. Eu queria ter sido médico. Eu não tinha grana pra ser médico. Eu não tinha 10 pau por mês o dia inteiro. Minha família não podia arcar com esse custo. Então eu não pude ser médico, infelizmente. É a vida, entendeu? Não dá. Ah, meu sonho era ser médico, é injusto porque... Não, não é injusto. Deu azar, amigão. Entendeu? Ou, sei lá, dá outro jeito, faz bolsa, estuda em federal. Você entendeu ali o meu raciocínio? Eu entendi teu raciocínio, mas eu não concordo 100% com ele, assim. Eu entendo o teu ponto de que eu também acho... Pode mudar a minha cabeça, estou super aberta. Não, eu acho que as pessoas precisam estar preparadas pra ocupar os cargos que ocupam, né? Não dá pra ser um aventureiro que resolveu, como você comentou, né? Ah, ganhou fama porque participou do Big Brother ou qualquer outra coisa. E nada contra quem participou do Big Brother, não é isso. Mas, e aí a pessoa não tem nenhuma preparação, não sabe nada de nada e resolve se candidatar. Eu concordo com você. Mas eu acho que isso, quem tem que decidir é a população. Porque, com a tua ideia, a gente estaria, na verdade, regredindo na democracia, né? A gente já teve lá atrás, em alguns momentos, por exemplo, em que as mulheres não podiam votar, em que as mulheres não podiam se candidatar, só podia votar e se candidatar. A elite, como você falou, do elitismo, né? Mas eu acho que a gente tem que... A gente precisa jogar essa responsabilidade pro cidadão. O cidadão precisa entender o peso do que ele tá fazendo quando ele vai votar. E sabe o que eu acho que é uma coisa que mudaria muito o cenário político que a gente tem no Brasil? Tirar o voto obrigatório. Porque isso... É, eu acho que isso já mudaria muita coisa. Porque, veja, a pessoa, pra se dispor a sair de casa num domingo, pra ir votar, é porque ela acredita no que ela tá fazendo. Ela acredita na pessoa que ela tá colocando ali o nome na urna e tudo mais. E olha só o incentivo que a gente teria para os candidatos. Eu teria que convencer você, falar, Daniel... Sabe da sua casa e vai lá votar em mim. Vai lá votar em mim. Olha aqui o que eu tô me propondo a fazer. Eu sou uma pessoa preparada. Eu quero mudar isso. Minhas propostas são essas e tudo mais. Poxa, mas pra eu fazer isso, eu preciso que você saia da sua casa, se disponha a ir lá votar. Só que a gente tem um sistema de incentivos muito ruins no Brasil, né? A gente obriga as pessoas a irem votar. A pessoa já vai revoltada. Ela já não acompanha a política porque tá nesse momento aí parecido com o teu. Pois é. Eu nem vou. Fazia muito tempo. Assim, tem tempos que eu não vou. Eu vou lá pagar multa no... Eu falo, meu... Aliás, esse... Pra presidência, eu não vou, não. Você não vai. Nem me fale. Pai da guerra! Vai da guerra! Vai da... Vai da... Vai da merda! Vai da... Vai. Vai da ruim. Vai da... Vai da tiroteio. Vai da... Vai da guerra civil. Eu tô... Eu tô fazendo de conta... Vai! Vai! Eu tô fazendo de conta que não tô vendo o que tá acontecendo pra ver se acontece um milagre até lá, sabe? Vai, vai. Vai nada. Ai, meu Deus. Porque tá difícil. Tá difícil. A gente ficar nessa polarização, assim... Ninguém ganha, né? Ninguém ganha. Ninguém ganha. Eu nunca vi uma coisa que... Mas você falou de depender do brasileiro, perder do povo. Mas quando o povo acha que tenta tapulir como celebridade, como famoso, ficar... Que isso, cara? Isso é um absurdo! Mas sabe por quê que eu acho que... Eu não sei se é o povo que trata o político assim ou se é o político que se coloca assim. Porque, voltando no que a gente tava falando antes de privilégio e tudo mais... Veja, o político, ele vive numa bolha tão isolada, numa realidade... Numa realidade... No universo paralelo, né? É. Que o cara, ele se distancia tanto da população que ele mesmo se coloca assim, né? Nesse... Nesse... Nesse patamar. Nesse patamar. E aí a população também acaba reconhecendo isso de uma certa forma e também acaba se afastando do político, né? O que é muito ruim. O que é muito ruim. Então, a gente aqui na Câmara Municipal, por exemplo... A Câmara aqui de Curitiba é importante reconhecer. A gente não tem muito benefício. Como tem os políticos, né? Os vereadores. Como tem em Brasília, por exemplo. Mas aqui os vereadores têm direito a um carro alugado. Como você comentou, né? E quem que tá pagando o carro do vereador? A dona Maria lá, que mora num bairro mais humilde. Que tá vendendo na MEI dela lá, vendendo... Se ela conseguiu abrir a MEI, né? Se conseguiu abrir a MEI. Aí tá ali e tá bancando essa história aí. E isso é muito triste, cara. E no Brasil, o imposto é muito baseado no consumo, né? Então, isso faz com que o mais pobre pague proporcionalmente muito mais imposto do que os mais ricos. Porque a pessoa ganha mil reais de salário. Um salário mínimo. Mil e pouquinho ali. Ela vai usar praticamente todo o salário dela pra consumir. Pra comprar no mercado. Pra comprar uma roupa. Pra não sei o quê. Tudo isso tá muito tributado no Brasil. E aí, o cara que ganha 10 mil reais, proporcionalmente, ele paga muito menos imposto do que a pessoa que ganha menos. Então, a gente tá fazendo o pobre sustentar o rico. O rico. O benefício do político. É, o benefício do político. Que tá lá. Não, é engraçado. Quanto mais dinheiro você tem, menos quanto você paga. Exato. Aí você pega lá. Tem o grana. Tem o cartão black que você tem um monte de vantagens lá. Você já não paga mais anuidade. Você já não paga um monte de coisa. Exato. Cashback tem... Aí não. O benefício é o contrário. Devia ser o contrário. Quanto mais você tem dinheiro. Olha, você já chegou no patamar. Paga a porra da anuidade. Deixa lá o cara que tem um quinto desconto no de limite lá. Que usa pra comprar remédio pra avó doente. Deixa ele sem pagar a anuidade. É o oposto. É, fazer um bolsa anuidade. Bolsa anuidade. O cara que tem um cartão black, paga duas anuidades e prateazinha não precisa pagar. Exatamente. Você é partido novo, né? Não dá pra dar essas ideias, viu? Não dá, não dá. Que alguém já escuta e já vai querer fazer. Já vai querer fazer. Ou vai falar que a gente tá falando que é essa a ideia. É. O partido novo é... Você sabe o que eu sou... Tá claro, né? De boa. Tá claro. O partido novo, ele é um partido novo? É um partido novo. É um partido novo. É um partido novo. Isso. O partido novo, ele conseguiu o registro no TRE, no TSE, em 2015. Desde 2010, cinco anos coletando assinatura pra em 2015 conseguir registrar o partido. É bem burocrático também pra abrir um partido no Brasil. E ainda assim tem um monte, né? Tem mais de 30 partidos que são registrados. Em 2016, o partido participou da primeira eleição. E aí nós tivemos candidatos a vereador em Porto Alegre, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e aqui em Curitiba. E a única capital dos cinco, a única que não elegeu ninguém foi aqui em Curitiba. Nos outros quatro foram eleitos. Aí em 2018 teve candidatos a deputado federal. Nós elegemos oito deputados federais no Brasil. Aqui no Paraná não elegeu ninguém. Eu fui candidato em 2018 também. Mas aqui a gente não elegeu ninguém. Aí elegemos o Romeu Zema, que é governador de Minas Gerais, né? Um dos estados mais ricos do Brasil. Tá fazendo uma revolução lá em Minas. Tá bem bacana o governo dele. O Partido Novo tem alguém assim com um nome bem conhecido pra eu poder ter uma referência? O nosso candidato a presidente em 2018 foi o João Amoedo. Não sei se você lembra. Sim, sim, sim. Foi bastante comentado. O Partido é dele também, não é? Não. Não. Tô confundindo. E justamente a gente fala que os partidos não tem que ter dono, né? Não tem que ter o cacique e tudo mais. Ah, não, é fundador. Eu falei dono. Ele é fundador, né? Ah, ele é fundador. É, é fundador. Isso. Eu falei besteira. Não, ele é fundador. O partido foi fundado por 180 pessoas. O que era um bom candidato, João Amoedo, né? Era ótimo. Eu lembro que quando eu acompanho eu falei, eu ia voltar nesse aí. Tá vendo? Quando a gente começa... O cara já é bilionário, o cara não quer. Vai querer roubar. O cara já é um puto empresário. Ele é bilionário, né? Ele tá nos rankings dos caras muito... Ele tem bastante dinheiro. Muito grana. Então esse cara, você fala, eu vou voltar, né? Porque esse cara não vai querer roubar dinheiro. Não vai querer roubar. Tá de boa com grana. Tá de boa com... Se tem uma coisa que ele não vai querer fazer... É pegar dinheiro. É roubar. É roubar. Então você já falou... E outra, o cara que foi um empresário, que tem a trajetória dele, que construiu essa fortuna, você vai falar, esse cara só pode fazer alguma coisa certa na vida. E esse cara se liga com aquilo que você falou da tua ideia de como você acha que deveria ser a política, né? Ele entende de gestão. Exatamente. Daí você acha que nesse caso ele poderia ir direto pra presidente? Putz, eu acho que sim. Agora você me pegou. Fiz você mudar de greve. Putz, você me trocou agora, hein? Acho que sim. Por quê? Porque é um cara que já tem um... Aí que tá, já vai do... Vamos supor. Vamos colocar. Agora, eu acho que... Por que que eu acho que sim? Por mais que ele não tenha permeado na política... Não foi vereador. Não foi vereador. Mas é um cara que construiu um império, vamos dizer assim, financeiro aí de empresas. Acho que o cara, na idade dele, já tem uma tarimba, um jogo de cintura bacana. É a mesma coisa que você tem uma empresa... Ele tem quase uma certificação, assim, pra... É, é como se você tivesse uma empresa, aí vai diferente. Você tem uma empresa, aí você fala, putz, eu quero contratar o cara mais top do mundo e eu quero contratar um CEO pra minha empresa. Aí esse cara não precisa passar, ele já tá certificado, ele já rolou em todas as empresas, ele já tem experiência e ele não precisa começar como estagiário na minha empresa. Então, aí você me trocou, eu acho que no caso dele, sim. Mas dos outros, não. Desculpa. Não tenho partido, mas eu sei o que é bom e o que não é. Mas sabe que essa analogia que você fez da empresa é uma boa maneira de a gente escolher os políticos, né? Pra quem eu entregaria a minha empresa, se eu tivesse uma empresa? Pronto. É um bom jeito de escolher. Pô, eu entregaria pro fulano, eu ia falar nomes aqui, nem vou falar. Eu entregaria pro fulano ou pro ciclano? Pô, não. Exatamente. Vou entregar na mão desse cara que esse cara vai saber o que fazer. Exatamente. É isso, se a gente escolhesse os políticos desde o vereador até o presidente desse jeito, já seria um grande avanço. Mas porém, o que que acontece? Também teve um truque aí. O Dória, em São Paulo. Como era de televisão, também conhecia ali os bastidores do Dória. Pô, o cara, sério, trabalhava bonitinho, tinha o programa dele, o cara, porra, um empresário ok. Pô, quando ele foi pra política, eu falei, pô, mesma impressão que eu tive do João. Eu falei, pô, o cara é um cara que tem gabarito, tem inteligência, sabe? Tem esse... Ele fala, ah, o discurso, eu sou gestor, não sou político. Eu falei, pô, ele me convenceu. Ele entrou, não, vou cumprir o mandato, não, vou lá no cara. Já mentiu, já descaralhou, já fez só merda. Descambou a porra toda. Acabou com tudo. Acabou, parece que o cara entrou certo e foi corrompido. Foi corrompido pelo sistema. Pelo sistema. Ficou abraçado. E nem demorou muito. Em dois aninhos ele virou político. Ele era gestor e virou político. Aí ele estragou tudo. Aí eu perdi um pouco essa fé, entendeu? Te entendo. Te entendo. Mas não perca, não perca a esperança. Tá difícil, né, cara? Com a nossa... A disputa presidencial aparente, visível e quase certeira é desanimadora, cara. Ah, nem me fale. Você acha que não vai aparecer um terceiro nome? Eu vou arrumar um marido piloto também. Tá me mandando aqui. Eu vou embora desse lugar. Eu vou embora que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Cara, dá um certo... Porque aí eu não gosto nem de Lula nem de Bolsonaro. Nem um dos dois. Nem um dos dois pra mim é legal. Porque eu não quero vir me hatear. Não entendo, não gosto. Eu não gosto dos caras. Pronto. Do passado, do futuro, do que fala, não gosto. Não acredito em nenhum dos dois. E a gente sabe que vai ser um dos dois. Por causa dessa polarização. É isso que me desanima também. Aí desanima. Você fala, putz, aí mais quatro anos, quiçá oito. Que vai continuar. Mas daqui oito eu tô com quarenta e oito. Eu já fudeu. Então tem que ir embora daqui agora. Você entendeu? Mas sabe que tem... Como eu te falei, né? Eu sou sempre uma pessoa mais sonhadora. Que acho que... Eu ainda tenho fé. Ainda tenho esperança. É. Fim empreendedor é assim, né? É assim, né? Não desiste nunca. Tô com um ano com isso aqui. Vem se me dá dinheiro. Ainda mais empreendendo no Brasil. Mas sabe que eu acho que tem um jeito de a gente conseguir minimizar o estrago que vai ser causado com a eleição do Lula ou do Bolsonaro, né? Que eu também não gosto de nenhum dos dois. Que eu acho que a gente focando em escolher bem os nossos deputados federais e os nossos senadores. Porque eles têm um... O Brasil tem essa característica, né? Dos poderes serem ali peso e contrapeso um pro outro. O Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tem um certo poder de conseguir minimizar os estragos dos causados... Que poderia ser causado pelo presidente, né? Então eu acho que se a gente focar nisso, em escolher, esquece. Se chegar ali, ó... Eu vou te falar a real, assim. Se chegar ali em agosto e não tiver um terceiro nome, que a gente fale, pô, vamos todo mundo nesse cara aqui, porque... Mas o mais relevante é o Ciro, né? Não, pelo amor de Deus. É o outro que também não dá, na minha opinião. É o outro que eu não consigo também achar... Não, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tem que conhecer o Felipe Dávila, que é o nosso candidato a presidente. Você vai gostar dele também. Vou ver esse aí. Felipe Dávila. Felipe Dávila. Mas se chegar ali em agosto e setembro e a gente não tiver esse terceiro nome despontando, o problema do Felipe Dávila é que ele não é conhecido. Ele ainda não está nesse patamar. Espero que até agosto e setembro esteja. Mas se chegar lá... Vai esperar dois meses para ele ter que começar antes, né? Não, mas ele já está fazendo campanha, né? Já está pré-campanha. Pelo amor de Deus. Ele é de onde? Ele é de onde? Tribunal Regional Eleitoral. Pré-campanha. Pré-campanha. Ele é de São Paulo. E ele trabalhou durante muitos anos com um instituto que se chama CLP, que é Conselho de Liderança Política. Me ajudar, Nelly? Eles têm o Instituto... Centro de Liderança Política. O objetivo do Centro de Liderança Política é justamente formar os gestores para fazer aquilo que você queria. O cara tem que estar preparado. Onde ele vai se preparar? Lá no CLP, que é o que ele criou. Ele criou isso na cabeça dele, porque ele entendeu também que os caras precisavam ser... Os prefeitos, os governadores precisavam ser preparados, ele criou o CLP para justamente treinar essas pessoas. Então... É isso! É isso! Eu não conheci isso aí. É isso! É muito legal. Ele teve... Com o Centro de Liderança Política, com o CLP, ele teve acesso a políticas públicas do Brasil inteiro, que funcionaram e que não funcionaram. Então, ele é um cara que tem a... Ele sabe o que dá certo, sabe? Só que o que a gente precisa? Que as pessoas conheçam ele, né? O problema hoje dele, o maior desafio dele hoje é ser conhecido. Internet. Ou no parquinho, no Instagram. Mas é um cara super bem preparado e que preparou outras pessoas, então ele sabe o que está fazendo. É bem bacana. Agora, enfim, se a gente não tiver despontado aí, a gente esquece a eleição presidencial, vamos focar no Congresso para tentar... Para pegar a base, para minimizar... Para minimizar o estrago. Para segurar esse período aí. É. Porque vai ser um período sofrido. Aí, fala, a gente está na mão de uma galera que não tem educação, não tem instrução, não tem conhecimento. Por exemplo, eu tenho um... Sabe o que me irrita? Isso me irrita muito. Eu falo, não manjo, não entendo, não me interesso. Ok? E eu não vou opinar. E eu não vou opinar. Bolsonaro, o Lula, são pessoas que eu olho o discurso, o Ciro, e eu não me compra. Não sei nem que partido... Sei só que o Lula é PT, mas o Ciro nem sei que partido que é, o Bolsonaro nem sei se tem. Tá, agora tem. Agora tem, porque senão ele não pode ser candidato. Então, assim, eu não consigo... Eles não me convencem. Não me convencem. O que você gostaria de ouvir de um... Mais ou menos o que eu... Assim, o que me convenceria é... É assim, voltando ao raciocínio. Não me convencem, mas convence o Brasil inteiro. Uma galera, sim. Entendeu? Ah, o que eu gostaria de ouvir é mais ou menos assim, não puxa no saco o João Moedo, que é... Eu tenho base para consertar, eu tenho experiência para consertar. Pô, você vai lá no Shark Tank. Se está eu sentado lá e o João Apolinário, você quer que quem invista na sua empresa? Ah, eu tenho um monte de dinheiro aqui. Mas você não tem nenhuma expertise. Você só tem o dinheiro, herdou do pai. Entendeu? Você quer quem como seu sócio? Você quer quem cuidando da tua casa? Da tua empresa que você ralou lá, começou pequenininho? Você quer alguém que tenha... É mais ou menos isso. Eu quero olhar e falar, esse cara tem capacidade para segurar. Então, eu olho um Elon Musk da vida. Pô, cara... O cara sabe fazer as coisas. Pode ter um monte de polêmica em cima, mas ele sabe fazer. Não chegou, não chegou a toa. A NASA está há 60 anos, aí há 80 anos, 60 anos, sei lá quanto tempo tem a NASA. O cara, em três anos de SpaceX, ele fez um foguete que vai e volta. Daniel, eu vou te contar uma coisa, Daniel. É. Você é liberal. Sou o quê? Liberal. Liberal? O que é isso? Olha que eu sou burro. E que eu sou liberal? O que que você está falando? Eu sou... Segura o setor que eu entendi. Isso não é um xingamedo. Eu sou mais comportadinho do que você imagina. Isso não é um xingamedo. Você vai gostar. Na verdade, assim, por que o discurso do Bolsonaro e do Lula são discursos que movem as massas? Porque são discursos populistas. Eles falam o que a maioria das pessoas querem ouvir. E é muito mais sedutor. O discurso da... O liberal é o oposto da esquerda. O discurso da esquerda é aquele discurso que vai falar assim, ó... Fica tranquilo que eu cuido de tudo pra você. Não se preocupe. Eu vou te dar... Vou te dar tudo. Vou te dar educação de graça. Vou te dar saúde de graça. Vou te dar isso. Vou te dar aquilo. Não há mensalidade por mês. Vou te dar tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Deixa aqui com o papai-estado. O papai-estado cuida de tudo. A gente que é liberal, a gente defende que o Estado precisa cuidar só do que é básico. Saúde, educação e segurança. Então, a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso a um colchão de segurança. Uma base. Uma base. Eu acho que tem que ter um mínimo. Uma base e ter acesso a oportunidades. Exatamente. Mas a pessoa vai chegar até onde ela quiser. Não precisa eu, o Estado, ir lá pegar na mão dela e levar. Eu vou te dar uma educação de qualidade. Vou te dar segurança. Vou te dar saúde. O resto, você corre atrás. Enquanto que a esquerda fica querendo regular tudo na nossa vida. Quer regulamentar. Daqui a pouco, vamos regulamentar até a cor da calcinha que a gente tem que vestir. Exatamente. Porque eles querem regulamentar tudo. Eles entram no detalhe da nossa vida privada de um jeito que não faz sentido. E o que a gente defende? Que as pessoas tenham acesso a oportunidades. Que as pessoas tenham igualdade de oportunidades. E a esquerda quer que todo mundo seja igual em tudo. Ah, não dá. E as pessoas não são, as pessoas são naturalmente diferentes. Exato, diferentes. Tem gente que é mais tranquila, tem gente que é mais... Eu acho que o governo realmente, assim, o ideal, na minha cabeça, tá? Eu acho que teria que ter uma base pra segurar, né? A pessoa, pô, vendo que nem hoje tem esses auxílios aqui, auxílio de lá, não sei nem os nomes. Mas, como é que dá uma segurança aí pra pessoa? Ela não tá no zero absoluto. Porque é difícil a pessoa falar, pô, tô quebrada, vou recomeçar. Um monte de gente quebrou, arrebentou na pandemia. Pô, minha luz tá cortada, eu não tenho nem como fazer um salgadinho pra menina rua. Eu não tenho o gás. Eu acho que esses auxílios ajudam você a ter o mínimo gás, a luz ali, o primeiro ingrediente pra você retomar a vida. Eu acho que o governo teria que ter vários programas de incentivo pra pessoa até decolar na vida. A pessoa conseguir sair, subir, crescer, né? E ter um programa de estudo, de carreira, sei lá. Agora, olha só o que você falou um pouco atrás aí, que eu falei que você é liberal. Você comentou da NASA e da SpaceX. Vou mostrar aqui pra você mais uma diferença entre o que a esquerda defende e o que nós, que somos liberais, defendemos. A esquerda defende que o governo não só precisa garantir que a pessoa tenha acesso à educação, como precisa ser o governo a construir a escola, a contratar o professor, a fazer a manutenção, a fazer tudo. E a gente sabe que, por exemplo, construir escola é uma porta aberta pra corrupção. Sim. Qualquer obra, qualquer construção. Botou um tijolo, tamo ganhando grana. Tamo ganhando grana. Então é uma porta aberta pra corrupção. E a esquerda acha que tudo isso tem que estar na mão do Estado, 100%. Não. O governo vai construir porque ele sabe o melhor jeito de construir. O governo vai contratar professor, o governo vai fazer tudo porque ele sabe o melhor jeito e tal. E a gente defende que, poxa, a iniciativa privada sabe fazer muito melhor. Você acabou de dar o exemplo da NASA e da SpaceX. Então por que que em vez de construir escola, contratar professor, por que que o governo só não dá dinheiro na tua mão, um vale educação, né, também eles chamam de voucher educação, tanto faz, dá na tua mão. E eu vou estudar numa escola que já tá... E você vai escolher onde você quer estudar. Isso é muito melhor. Eu nunca pensei nisso. Pois é. Isso é você devolver o poder pro cidadão. Em vez do Estado dizer em qual escola você tem que estudar... Que tipo de aula você vai ter, com o professor que você vai... Qual metodologia, qual apostila você vai ter. Não, eu quero que meu filho tenha uma educação mais religiosa. Vou botar no colégio tal. Eu quero que meu filho tenha uma educação mais empreendedora. Vou colocar no colégio tal. Eu quero que... A gente tem esse poder quando a gente escolhe na iniciativa privada. Eu acredito, parece, que até é mais barato ser aluno que tem esse voucher. Sim. Do que construir toda a escola, manter toda a operação mensal. Óbvio que sim. Porque pra uma escola grande, uma empresa, uma escola particular, uma faculdade, uma instituição de ensino, cara, já tem lá 5 mil alunos. Sim. Tá? 5.500 alunos que estão dentro desse voucher aí. O danada. Exato. Dá pra fazer um acordo com essa empresa pra ficar... Mudar nada. Claro que muda, mas assim, é baixo o custo. Sim. É, baixo... Eu acho que pra tampa o governo. E eles conseguem fazer um acordo que fica viável pras duas partes. Exatamente. E funciona. E funciona. E você tem liberdade de escolher onde você quer estudar. É. E daí... Isso é bem legal. É, é muito legal. Eu tinha pensado nisso. O que a gente faz na prática hoje com esse modelo que a gente tem de educação... Eu tô falando de educação, mas isso serve pra outras coisas também, né? Sim, sim, sim. Mas esse modelo de educação é que a gente deixa a pessoa mais pobre, que é refém da educação estatal, sem nenhuma opção de escolha. A gente não dá concorrência. E aí, o que que faz melhorar a qualidade do serviço? É a concorrência. Porque, pô, eu tenho aqui uma escola aqui, outra ali, outra aqui, tô vendo aqui qual que é a melhor e tal, né? Você escolhe onde você quer colocar seu filho. O aluno da escola estatal, da escola pública, não tem essa opção. Exatamente. Então você tirou a concorrência. É. E aí você não... E vou trazer uns dados aqui pra você pra mostrar que essa ideia é uma ideia boa. Boa, eu gostei. É, muito boa. Não sei nos pormenores, mas na ideologia dela é legal. No geral, você gostou, né? No geral, eu gostei. Você conhece o PISA, que é um exame internacional que trata da educação? Já ouviu falar? Já ouviu falar, mas... É um teste internacional que mede a qualidade da educação em 79 países do mundo. Tá. O Brasil faz parte desse, né? Todo ano, todo ano não, que eu acho que a cada 2, 3 anos ele aplica nesse teste, manda os alunos lá fazer a prova e tal. Em 2019, que foi a última prova que foi aplicada, o Brasil, de 79, o Brasil ficou na média em 65. Muito bem colocado, né? Tamo indo bem. Só que não, né? Na minha cabeça, que eu era meio mal aluno, é C. Não, não, não. Na posição... Ah, não tirou 65. Não, entendi errado. Ficou na posição 65. Ah, bem ruim, então. Bem ruim. Bem ruim. Bem ruim. Aí, você consegue, com os dados do PISA, isolar os resultados da escola privada e da escola pública. A diferença é a gente. Aí, você quer chorar, né? Aí, você vai chorar, quando eu te contar. A escola privada do Brasil ficou em quinto lugar, do lado da Suíça. Nossa. E a escola pública, 69. Lá pra baixo. Olha o que a gente tá fazendo com as nossas crianças. E com aquelas crianças que precisavam ter uma educação melhor ainda. Mas, se ela não tiver boa educação, ela vira massa de manobra no futuro pra eleger esse louco. Pois é. É mais interessante? É muito mais interessante. Manter. Galera não tão, um pouco ignorante. Não, eu entendi. Pra que eu convença ela com poucos argumentos populistas pra ganhar voto lá no futuro. Exatamente. Exatamente. Olha como a política tá lá. Como é difícil. Como é difícil. Como é difícil. Vou te falar de uma outra coisa aqui. Você falou várias coisas aqui e já foram me dando insights. Essa é a ideia do podcast. Pra gente conversar. Você falou, em algum momento a gente falou, ah, Dona Maria que tá lá vendendo seu bolo com o MEI e tal. E aí eu falei, se ela conseguiu abrir o MEI, né? Se ela conseguiu. Porque, olha só, a gente tem um estado que interfere tanto na vida das pessoas. Quando eu falo estado, tô falando o maior, né? Não o estado do Paraná, mas o estado como um todo. O poder, né? O poder. Que interfere tanto na vida das pessoas que a gente fala pra Dona Maria que se ela quiser vender bolo com um CNPJ, ela tem que ter a cozinha não sei de que jeito, ela tem que fazer não sei das quantas. Um milhão de exigências a gente faz pra Dona Maria que ela não consegue atender. Exatamente. Só que quem que vai decidir se eu quero comprar o bolo da Dona Maria ou não? Quando você vai comprar o bolo da Dona Maria, você pergunta pra ela? A senhora tem e-mail, Dona Maria? Se não vir um cabelo, um bicho, eu vou comer igual e tá tudo certo. Não importa a cozinha que ela fez. Claro. Quem que vai... Nossa, você vai ser nojento. Não, não é isso. Mas é você que vai decidir. É. Exatamente. Você só descobre. Depois, nesses iFood da vida, eu fico pensando quando eu penso, né? Você vai ser uma boquita na... Nossa, eu fico limpinho, arrumadinho, bem bolado, não tem cabelo, não tem bicho, tá valendo. E se vier com cabelo, se vier mal feito, o que você vai fazer? Eu vou reclamar e nunca mais vou pedir. E faz diferença se ele tinha azuleja até em cima na cozinha ou não? Às vezes caiu ali na hora e a cozinha tá impecável. Pois é. Não dá pra saber. Não faz diferença. Então, a gente impõe, e eu usei esse exemplo pra dizer que a gente impõe tantas condições como se o Estado precisasse te proteger. Ele não tá te protegendo, ele tá te lascando. Ele tá te lascando. Não deixa você reagir. Exatamente. E ele tá te dizendo, você não pode comprar da Dona Maria se ela não tiver azulejo até o teto lá na cozinha dela, onde ela fez esse bolo. E o que o Estado tem com isso? Eu decido. Eu decido. Se eu quero comprar ou não. Se eu achar que é nojento, eu não quero, eu não compro. Pronto, não compro e é isso. Aí ela que se adapte, ela entender o público dela, qual a exigência do ambiente dela. Concorrência. Pra ela entender qual que é a necessidade dela de reinvestimento no negócio dela. Exatamente. Ninguém tá me cobrando a porra do azulejo. Vou botar azulejo pra quê aqui? Mas eu tô precisando fazer um marketing ou contratar um motoboy mais rápido. Pronto. Aí ela vai investir, reinvestir o pequeno, ganha dela. Onde realmente importa. Ela não é obrigada por azulejo que vai gastar uma fortuna, ter dor de cabeça, provavelmente vai parar o negócio dela por alguns dias, pra ela não seguir. Eis o Daniel Liberal, Lula. Tá vendo? Conseguimos. Bora! Agora já tem até um caminho. Já entendi pra onde eu vou. Você pode até ser candidato já na próxima vez. Boa, vamos lá. Acho que não vai dar boa, não vai dar boa. Eu sou muito abacalhado, não vai dar certo não. E é esse tipo de coisa, Daniel, que a gente defende todos os dias na Câmara Municipal. De mostrar pros vereadores o quanto a gente tá interferindo na livre concorrência, na decisão da... Poxa, me deixa decidir se eu quero... Aqui em Curitiba, por exemplo, é proibido o mototáxi. Me deixa decidir se eu quero andar de mototáxi ou não. Escolha a minha. Escolha a minha. Não, o Estado chega e fala... É perigoso pra você. Eu cuido de você. Ah, por favor. Não, eu também... Isso então, eu sou libertário, como é? Liberal. Libertário é outra coisa. Quem sabe libertário. Mas o libertário já acha que não tem que ter Estado. Ah, não. Aí já vai pro extremismo. Tudo que é muito extremismo pra mim começa a ser incômodo. Eu tenho dificuldade de entender como funcionaria na prática, sabe? Então me considero liberal clássica. Viralizou um vídeo no TikTok. Tô viciado no TikTok. Aí você já viu o nível de... Aproveita e já me segue lá, você vai gostar. Ah, é? Você tem? Você tem TikTok? Eu achei que ela já ia olhar pra minha cara com quem dizendo... Você viu que esse cara é um merda? Só fica no TikTok o dia inteiro. Fico. Tô viciado, tô. Mas eu vejo coisa legal. Aí eu vi lá um... Viralizou um cara, acho que mora nos Estados Unidos. Não sei se você ficou sabendo dessa. Não sei. Teve um brasileiro, acho que em Nova York, lá no meio do bairro onde tem uma galera. Não sei se em Nova York. Não, foi eu acho que em... Sei lá. Em Boston, acho. E um brasileiro foi lá vender... Estava recém começando. Foi lá vender na esquina pão de queijo. Isso é real. Aconteceu. Daqui a pouco veio a polícia. E ele vendeu um dia, dois, três. Começou a vender bem. Vieram as autoridades e foram recolher ele. Tipo, você não pode. Você não tem uma licença, não sei o que. Você não pode. E botou ele dentro da viatura pra levar. A policial falou assim pra ele. Dentro da viatura falou assim. Sabe quem te denunciou? Não foi os americanos. Porque os americanos não fazem isso. Quem te denunciou foi os teus conterrâneos. Porque tem um monte de restaurante brasileiro aqui. Olha aí. Foi teus conterrâneos que te denunciaram. E aí ela falou assim. Então a gente vai resolver isso. Não levou o cara preso. Levou na sua prefeitura e fez uma licença pra ele. E falou, pode voltar. É isso. Olha a diferença. Foi o brasileiro. O americano não tem essa. Não. Bora, vamos se ajudar. Bora. Bora, levanta aí. É isso aí. Aqui não. A galera quer um matar o outro. Aqui? Como que eu vou dificultar o teu negócio? Eu vou dificultar o teu negócio. E lá é como que eu vou resolver o teu problema. Exatamente. Essa é a diferença. Não é à toa que os Estados Unidos tem a taxa de desemprego lá embaixo. A renda das pessoas está lá em cima. O índice de desenvolvimento humano está lá em cima. E aqui nós estamos patinando. Aqui estamos patinando. E o que me irrita... Fora pagando muito conta a gasolina. É. Fora isso. E o que também tem a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui. E o que me irrita é que as pessoas não conseguem entender que quanto mais a gente tenta proteger, mais a gente piora a situação. A gente não está protegendo. A gente está piorando. Piorando. Quanto mais você burocratiza, pior vai ser. É. A gente dificulta para empreender. Dificulta para gerar renda. Dificulta para a pessoa sair da pobreza. A gente só dificulta. Eu tive... Porque eu sou paulista. Eu moro até seis anos. Eu tive um comércio... Percebi pelo sotaque. Eu não quis comentar. Mas agora eu sou curitibano. Eu já fui aceito. Eu tive um comércio. Cara, foi a coisa mais insuportável. Todo dia. Ah, era bombeiro. Pagaram não sei o que do bombeiro. Todo dia era uma descoberta nova e alguma coisa onde você tinha que pagar de surpresinha. Ah, não. Bem-vindo ao Brasil. Aí a galera está caindo para a internet, ganhando dólar. Está falando que se dane. Vai morar lá na... Tem uma cidade lá que você tem agora visto de nômade digital. O cara ganha grana com custo desse tamanho. É uma tristeza. A gente não falou muito. A gente já... Quanto tempo temos aí, Lola? O papo está bem legal aqui. 50. A gente não falou muito dos teus propósitos. A gente falou muito de política, mas eu quero também conhecer. Um pouco os teus propósitos aí como vereadora. Começou aquela questão... Tu deu para entender que a tua coisa é nessa burocracia de pequenos negócios. Mas o que mais você tem feito? Qual é a tua carreira? Essa parte de facilitar o ambiente de negócios é um pilar bastante importante para nós. Para o meu mandato. Porque a gente entende que é isso que vai fazer gerar renda, gerar riqueza e fazer as pessoas melhorarem de vida. Mas tem um outro pilar que eu acredito muito. Assim, que tem uma capacidade transformadora muito grande que é a educação. E aí, o meu foco é em melhorar a qualidade da educação que é entregue para as nossas crianças, principalmente as de mais baixa renda. Eu tenho uma filhinha de dois anos. E eu sempre falo assim, que eu quero que todas as crianças de Curitiba, do Paraná e do Brasil, tenham acesso à mesma educação que a minha filha vai ter. Não adianta nada, a minha filha... Ela falou vai ter. Eu falei, você ainda está na escola? Não, ela já está na escola. Não, mas... Escolinha para brincar. Não, sim. A mesma educação. Você falou, a mesma educação? Eu falei... Não. Que a minha filha... É. Já está... Já fala duas línguas. Já está fazendo medicina. Medicina pré-vestibular. Não, calma. Mas... E eu falo isso assim, não como demagogia. Eu falo isso com o coração, sabe? Sim. De verdade mesmo. Porque você já mostrou que é mudança no contexto geral. É. Não é isolado, não é só para você. Não é só para mim. Porque se fosse só para mim, eu tinha ido embora. Exatamente. Já não estava mais aqui no Brasil. Porque eu ainda acredito que você fez uma puta besteira. Mas eu quero te convencer ainda a se juntar ao time. Você vai ver se juntar ao time. O pai é português, eu tirasse da cidadania e eu não me mandaria aqui. Mas agora falando sério, até para arrematar o que a gente... Você vinha falando sobre mudança da política e tal. Eu acredito que a gente só vai conseguir mudar o nosso país com educação e com as pessoas participando da política. Concordo. Sabe? Educação, base, ter base. Ter base. Porque a pessoa bem educada, bem instruída, não vota em tapado. É. Populista. Já resolve um outro problema. Você entendeu? Exatamente. Eu não consigo. É o que você falou. Eu não consigo ter ânimo sabendo. Eu vou lá votar. Votar em quem? Eu te entendo. Não tenho o que fazer. Eu te entendo. E agora nas próximas eleições... Não, não posso fazer propaganda. Daqui a pouco eu vou ter um fiscal do PRF. Não, eu estou brincando. Mas eu acho que é importante, sabe? A gente... Eu entendo as pessoas que se afastam da política. Eu entendo porque... Porque realmente você cria nojo, né? Fala, o que é isso? Não quero me envolver. A gente não quer estar onde está ruim, né? A gente não quer se envolver com coisa ruim. Mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse conceito e entender que se nós não participarmos... E eu não estou dizendo assim... Até não participar... Não precisa ser candidato. Eu falei brincando. Eu acho que você seria um bom candidato. Se podcast é errado, eu vou mudar aqui essa cidade. Mas eu não acho obrigatoriamente que todo mundo tem que ser candidato. Mas participar de alguma forma, sabe? Se envolver. Pelo menos pesquisar sobre quem você vai votar. Escolher os bons candidatos. Isso já é uma revolução. Que é a coisa que a maioria das pessoas não fazem, né? A gente... Como o voto é obrigatório, a pessoa chega lá no dia da votação, pega o primeiro santinho que vê na rua. Muita gente faz isso, inclusive. Muita gente. Muita gente. É inacreditável, mas faz. Pega o primeiro santinho que vê na rua e vota. É. E aí a gente só está perpetuando no poder as pessoas que... E ainda com dinheiro público agora, né? 5 bi de fundão aí para bancar campanha de político. Puta, muita sacanagem isso aí. É que nós estamos com o Brasil que está com a vida ganha. Está tranquilo, está tranquilo. O gasolina está barato, está todo mundo tranquilão. Vai no mercado. Meu, o que é que é que acontece? Você vai no mercado hoje com 100 pilas, é duas sacolinhas, vacazinhas assim, ó. Você volta com um litro de leite e um quilo de arroz. Não, o que é isso, cara? O que é isso? Está compensando em vez de a e-food, porque está muito caro. Está muito caro. Eu quase estou virando vegetariano Lola de novo. Agora por obrigação, por... Não dá. Porque não dá. Porque não dá. Você vai lá com a cara e eu... se eu cortar meu braço aqui será que pode dar bola você quer comprar o meu braço tá muito cara tá absurdo é muito caro viver aqui no Brasil tá difícil mesmo tá bem difícil e bom a gente começou bastante eu já já entendi aonde vai a gostei bastante do partido novo é o pai o pai agora tá no MDB né que é o que é o antigo PMDB tirar o pé agora ficou saindo então eu acho que o requeão é desse o reque é o filho também é o que teve aqui foi o filho e assim muito legal eu escuto e vejo né bastante opinião né e eu vou entendendo um pouco para abrir um pouco a melhor porque assim eu não sou uma caixa fechada sim acho que o ser humano começa a parar de evoluir quando você fecha numa ideia muda tem uma galera que voltou por exemplo no bolsonaro e comprou e eu falei não vem nas mãos não mas eu não vou mudar porque eu não sou cara que muda de opinião tá vendo a cagada tá falando não muda opinião esse é um estúpido muda de opinião cara o cara fez pagar minha mãe que voltou no bolsonaro hoje eu odeia entendeu um beijo para sua mãe inclusive você sabe quando ganhou não acompanhei mas eu vi um pouco ali sabe por cima das campanhas quando o bolsonaro ganhou todo todo mundo eu falei não é ele ganhou ele é um fofo não sei o que eu falei eu não sei não mas eu tenho impressão assim conhecendo um pouquinho de neurociência eu acho que esse cara é meio sociopata eu acho esse cara parece ser meio louco eu acho que vai ter uma um primeiro seis meses o país vai dar uma alavancada por causa da mudança de regime então as empresas vão se animar o comércio exterior vai se animar só que eu acho que ele vai começar a quem chegou próximo ele vai começar da que vocês me mostrar as cagadas aí ele vai provar que ele me parece que ele falou lá e ele fala que não entende política ele fez a análise no dia que ele ganhou no dia que ele ganhou e fala que não entende política em um ano vai todo mundo entender que esse cara é doido e vai começar a cair dito e feito eu virei a mãe de nada olha aí ó galera 2024 Daniel é por isso que eu tô convidando um aluno da política para aprender aqui eu falo eu falo que não entendo nada mas eu não vou fazer a faculdade mas eu vou ter algum currículo mas você sabe que já tem escola de escola de político tem uma que chama Renova BR bom tem esse CLP que eu te falei que faz uma faz um dá uma capacitação para os gestores e tal mas tem também uma que chama Renova BR que que o lema deles é transformando pessoas comuns em políticos fora do comum é bem legal eu fiz inclusive o Renova BR e eles fazem treinamentos assim falam sobre políticas públicas físico quando eu fiz era online teve uma ou duas aulas físicas agora eu não sei como é que tá eu acho que tá online porque eles estão expandindo então eu acho que eles estão fazendo online mas dá para aprender um pouco de política de política pública tipo o que funciona o que não funciona como fazer política pública eles batem muito em fazer políticas públicas baseadas em evidências então não fazer ato no aniversário da minha sobrinha e tive uma ideia de um projeto não vai minimamente atrás para ver né o que que é viável que não é tem ideia é fácil todo mundo tem ideia então eles qualquer um pode fazer isso aí qualquer um pode fazer eu posso fazer e é quanto tempo esse curso pode fazer o curso quanto que tá agora o quanto tempo tá agora o curso tá uns quatro meses uns quatro meses é é um dia não vou fazer é o mas é mas é a aula você pode assistir quando você a vídeo aula gravado e eles falam sobre políticas públicas e falam também sobre um pouco sobre campanha né porque as pessoas que são de fora da política não sabem fazer campanha né e aí vão concorrer com os caras que tem grana que já estão acostumados e tal que foi o meu caso eu vinha de fora não sabia fazer campanha de que ir atrás ali para ver a gente mexe gestão de trava no facebook no google e falei produz um monte de vídeo pronto cadê aquele que o presidente o o da vila que ele passou um mês comigo dele para falar pronto o cara que não é famoso para ver o curso como fica rico para ficar quando ele vier para curitiba eu vou te avisar quem sabe vocês conseguem bater um papo vai ser legal você vai gostar bastante dele amália adorei esse papo que a gente teve que bom eu também gostei nosso outro amigo ali eu tô atrasado adorei nosso papo vamos fazer uma segunda parte sabe o que eu acho mais legal dessas conversas com pessoas que dizem que não entende política eu não entendo mesmo eu só me enganou aqui não eu não entendo mesmo é de de ver que no final assim o que eu defendo que a gente defende como liberal é exatamente o que as pessoas querem as pessoas não querem o estado aqui ó me enchendo o saco eu quero depender do estado exato as pessoas não querem as pessoas querem ser livres as pessoas querem ter oportunidade querem ir atrás não querem que entre no camburão lá da polícia em nova york e o cara vai te prender não vem cá que eu vou tirar a licença exatamente tá faltando aí você conseguir trabalhar bem aqui que a gente tem a abordar o cartão você tá ilegal cara você não tá mas eu não peraí a gente resolve é isso é isso as pessoas as pessoas são liberais mas elas não sabem eu posso fazer um pequeno merchan aqui inclusive por isso que eu criei um canal novo no youtube que chama liberdade na prática é justamente para ensinar ensinar não é meio parece meio arrogante mas para mostrar para as pessoas casos práticos do dia a dia de como que essa falta de liberdade interfere ou vai estar na descrição vai tá tá vendo agora tá na descrição mas termina aqui depois vai lá isso liberdade na prática e a gente conta eu trago casos práticos para mostrar para as pessoas olha tá vendo isso aqui então aconteceu por causa disso é bem legal eu vou falar esse caso do poliqui acho que eu gostei eu vou achar no tiktok porque viralizou uma galera repostou eu vi o original é o cara e aí começou a viralizar uma galera começou a responder eu vou achar isso eu vou te mandar me mãe de mãe obrigada foi um prazer eu não aqui curtiu o papo se inscreve se compartilha quer me xingar um pouquinho xinga lá um pouquinho além do que withdrawalizou que dá também que o algoritmo entende que você tá tá mexe movimentando aí eu cresço um pouco tem o próximo o óh